O secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido hoje após fazer um discurso semelhante ao do nazista Josef Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler. O pronunciamento foi alvo de repúdio no meio político, social e judiciário. O discurso do então secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi publicado ontem numa rede social da pasta e fazia parte do lançamento de um concurso de projetos culturais. No pronunciamento, Alvim faz referência a uma arte heróica, nacional e imperativa. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. O pronunciamento tem a contextualização e palavras idênticas a um discurso feito em maio de 1933 por Josef Goebbels, ministro da propaganda e braço direito de Adolf Hitler. Na época, ele disse, abre aspas, a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional, com grande patos e igualmente imperativa e vinculante. Ou então, não será nada. Fecha aspas. Goebbels teve participação importante no nazismo, que foi um dos motivos da Segunda Guerra Mundial e, entre outros crimes, matou cerca de 6 milhões de judeus, negros, ciganos e homossexuais. O papel dele era promover a ideologia nazista. Goebbels ficou conhecido por usar técnicas de manipulação de massas. Além das palavras semelhantes ao período nazista, Roberto Alvim também usou como trilha sonora uma composição do alemão Richard Wagner. A música faz parte de uma obra nacionalista e antissemita usada pelo regime nazista como exemplo de superioridade. A repercussão foi imediata e contundente. Começou com a classe artística e se espalhou pelo mundo político e jurídico. Além disso, num raro momento, uniu opositores e apoiadores do governo num mesmo discurso. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil considerou inaceitável o uso de discurso nazista e disse que é um sinal assustador de uma visão de cultura que deve ser combatida e contida. Ainda acrescentou que o Brasil, que enviou soldados para combater o nazismo, não merece isso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é judeu, reagiu. Pelas redes sociais, caracterizou o discurso como assintoso, descabido e infeliz. Disse que é inadmissível termos representantes com esse tipo de pensamento e que ainda usam o cargo para mostrar simpatia pela ideologia nazista. Alcolumbre também pediu a demissão de Alvim, mesmo caminho que seguiu o presidente da Câmara. Segundo Rodrigo Maia, o ex-secretário de Cultura passou de todos os limites. No judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, repudiou com veemência a declaração e considerou uma agressão ao povo brasileiro e, em especial, à comunidade judaica. Para o procurador-geral da República, Augusto Aras, a única ideologia política admissível no Brasil é a democracia participativa, que tem como princípio a liberdade de expressão. Mas ideias nazifascistas são totalitárias e destroem a democracia. A embaixada alemã no Brasil se posicionou pelas redes sociais e disse que o período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio da história do país, trazendo sofrimento infinito à humanidade. Ainda ressaltou que a Alemanha mantém a responsabilidade e se opõe a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nazismo. Alvin tentou se justificar, dizendo que era uma coincidência retórica e que a esquerda estava fazendo uma associação remota. Mas não adiantou. No começo da tarde, o vídeo foi retirado do ar e o Palácio do Planalto anunciou a demissão dele. Na nota em que fez o comunicado, o presidente Jair Bolsonaro explicou que a permanência de Alvin se tornou insustentável por causa do pronunciamento infeliz. O presidente ainda ressaltou que repudia qualquer ideologia totalitária e genocida e manifestou total e irrestrito apoio à comunidade judaica. A exoneração de Alvin foi publicada logo em seguida numa edição extra do Diário Oficial e ele voltou a se pronunciar, alegando que não sabia a origem da frase e que as ideias foram trazidas por assessores. O ex-secretário ainda acrescentou que por ter posicionamento cristão, jamais teria qualquer relação com assassinos e disse, abre aspas, peço perdão à comunidade judaica pela qual tenho profundo respeito. Do fundo do coração, perdão pelo meu erro involuntário. Fecha aspas. O discurso foi gravíssimo e o presidente Bolsonaro não perdeu tempo, fez muito bem, deu um pé na bunda desse estranho personagem. Alvin pediu desculpas, mas trata-se de um fato imperdoável. Ele usou trechos inteiros, alguns ipses literes, do pensamento de Josef Goebbels, uma das figuras mais sinistras do hitlerismo, cujo único ponto positivo na vida foi meter uma bala na própria cabeça. E Alvin ainda usou uma trilha sonora de Wagner, música de Wagner, compositor predileto de Hitler, que se esmerou em difundir o antissemitismo. Essa fala não se explica nem se justifica. Se abate sobre milhares de cadáveres da Segunda Guerra Mundial. Se abate também sobre os cadáveres dos pracinhas brasileiros mortos na Europa combatendo o nazismo. Roberto Alvin, vá para o inferno. Nazismo nunca mais.